Agora nessa aula vai ser um pouquinho mais comprida porque eu vou terminar de configurar o WhatsApp Business aqui pra vocês. Começando pelas ferramentas de mensagem. Mensagem de ausência. É importante você ter colocado o horário de atendimento do seu negócio pra você, assim, ativar a mensagem de ausência. Mensagem de ausência vai ser uma mensagem automática que o WhatsApp vai mandar pra pessoa quando o cliente mandar mensagem fora do seu horário de atendimento. Então tá aqui. Enviar mensagem de ausência. Cliquei aqui em OK. Horário. Fora do horário de atendimento. Destinatário. Todos aqui está a mensagem. Olá, agora estamos fechados. Mas assim que vermos a sua mensagem já iríamos de atender. Se possível já nos mande o que precisa e o tamanho. Vírgula. E o tamanho. Vírgula. Que assim te responderemos de forma mais ágil. A Casa Nadir agradece desde já o seu contato. Muito obrigado e tenha um excelente dia. Então, assim que uma pessoa enviar uma mensagem, que eu vou fazer um teste aqui pra vocês ao vivo, WhatsApp já vai responder automaticamente pra pessoa, tá bom? Então tá aqui feito o teste. Vou mostrar pra vocês como tá funcionando. Tá funcionando perfeitamente a mensagem de ausência. Da mesma forma, tem como você colocar uma mensagem de saudação pros clientes novos. Quem vai te mandar uma mensagem, você pode colocar uma mensagem que você quer. Você pode escrever assim, olá, tudo bem com você? Esperamos que sim. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. A Casa Nadir desde já agradece o seu contato. Como podemos, como posso ajudar você? Então um cliente novo que vai mandar mensagem, um cliente que já não conversava com você há mais de 14 dias, ele vai receber essa mensagem automática. Tá bom? Essas mensagens são muito legais porque elas mostram que o seu negócio é um negócio mais sério. Elas passam um ar profissional. E aqui embaixo já tem as respostas rápidas. Você pode criar respostas ágeis pra mandar pros seus clientes, pra você economizar tempo. Então você clica aqui em maisinha. Aqui o atalho é o barra. Você pode colocar a mensagem aqui em cima. Olá. Tudo bem? Qual o seu nome para eu lhe adicionar aos meus contatos? Se você quiser você pode adicionar uma mídia, se não, não. E aqui você coloca barrinha e o código do atalho. Então eu vou colocar atalho A. Então vamos vir aqui no grupo da Casa Nadir pra testar pra vocês ao vivo. Então aqui, barra A. Olá, tudo bem? Qual o seu nome para eu lhe adicionar aos meus contatos? Barra T. Qual o tamanho eu gostaria? Assim você economiza tempo. Barra Obrigado. Agradecemos por utilizar o nosso serviço e espero que eu nos trabalhar com você novamente em breve. Então a gente veio aqui para as respostas rápidas. E agora uma ferramenta muito bacana. Ferramentas de etiquetas. Você pode etiquetar seus clientes. O cliente é novo, o pedido é novo, o pagamento está pendente, o pedido foi pago, o pedido foi finalizado. Você pode adicionar etiquetas. Então eu venho aqui, a pessoa acabou de me mandar mensagem. Eu etiqueto ela. Eu não tenho o número dela salvo, então eu vou etiquetar como novo cliente. As pessoas que mandaram mensagem e não tem o número salvo, eu vou adicionar, vou colocar uma etiqueta como novo cliente. Para depois eu fazer etiquetar, cadastrar o número dela na minha base de leads. Então eu já aproveito e já coloco como novo cliente. É mais para você ter uma mensuração. Olha que bom. Ele fica marcado aqui na tela do WhatsApp. É novo cliente, novo cliente. Todos que não tem contato, você pode colocar como novo cliente. Para depois você se organizar de forma mais ágil. Então voltando aqui. Você pode organizar adicionando as etiquetas. Na parte de baixo você pode criar o link curto. O link curto eu vou explicar pelo Convert. Convert é o site que você pode utilizar para colocar o seu número e colocar uma mensagem automática. Ou você pode vir aqui em link curto e colocar uma mensagem. Olá, tenho interesse nos seus produtos. Eu venho aqui e compartilho o link. Esse link aqui vai ser um link que as pessoas vão vir para o seu WhatsApp. Fazendo um teste aqui. Eu vou vir aqui no meu WhatsApp. Envio o link. Se uma pessoa clicar nesse link, ela vai vir até você. Olá, tenho interesse nos seus produtos. E vai enviar a mensagem. Tá bom? Então, muito legal essa ferramenta aí para o seu negócio. Uma ferramenta muito boa. Você pode tanto vir por aqui. Criar esse link curto. Para as pessoas acessarem a você. Você pode compartilhar esse link no seu Linktree. Você pode compartilhar esse link no seu Facebook. As pessoas clicam nele e vão até você. Você vai automatizar o seu sistema. Tá bom? Você pode criar um código QR. E compartilhar ele. Ou você pode também. Depois vir aqui embaixo. E conectar o WhatsApp nas suas redes sociais. No seu Instagram. E no seu Facebook. Você pode colocar o botão deles. E linkar todos. Tá bom? Então, tá aqui a primeira parte de como funciona o WhatsApp Business. As ferramentas comerciais. Espero que vocês tenham gostado. E vamos para as nossas próximas aulas de WhatsApp. WhatsApp.